E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay no canal, dessa vez pra trazer o game Phantom Brigade, esse que é um jogo de estratégia em turnos com robôs, mechs, onde nós temos um modo tático diferente, tudo acontece em 5 segundos e você tem que planejar suas jogadas com cuidado, podendo até refazê-las caso de merda, né? Então vambora, vamos iniciar uma campanha aqui, ajustar dificuldade. Eu não vou mexer em nada, cara. Vamos iniciar sem mexer em nada, simbora. Eu vi pouquíssimo sobre esse game, ele tava em Early Access, acho que em 2020, por aí. E é um jogo promissor, galera. É um joguinho que vale a pena a gente jogar. Traz umas vibes de front mission também, né? Ele tem gerenciamento, tem pilotos, tem base, customização, tudo aquilo que a gente gosta num jogo de estratégia com robôs e o caralho. É bom demais. Esse é o tutorialzinho básico do game, onde a gente vai pegar as mecânicas de voltar no tempo e os comandos básicos dele. Vamos lá. Eu dei uma pulada no diálogo ali porque era inútil. Tutorialzinho é meio inútil. Vambora. Diálogos de tutoriais, ninguém liga. Beleza, então temos uma tecnologia pra instalar. Hum, então temos um dispositivo pra instalar na nossa maquininha. Sistema de previsão pronto para uso. Vambora. Essa linha temporal representa suas ações planejadas e prevê... Apresenta. E prevê que cada unidade vai fazer nos próximos 5 segundos. Legal. Isso aqui são as opções que eu tenho de movimentação. Se ela está se acelerada, você deve ser capaz de ver onde eu estou movendo e flanquear na oposição. Ok. Então nosso aliado vai vir pra cá, galera. Na linha do tempo, ele vai lá pra cima e ele vai ver alguma coisa lá. Beleza. Espere. E vamos vir pra cá. Enquanto isso, nosso aliado vai lá pra cima checar. O botão de espera é um botão que eu não sei se eu vou usar muito em combate não, hein? Sinceramente. Só se a gente tiver num cover, né? Um tanque? Puts, tem um tanque aqui, hã? Maluco! O tanque vai atirar na gente. Vamos lá. Dá pra ver a trajetória do tanque aqui, galera. Ele vai começar andando. Ele vai dar uns tiros no cara aqui. Beleza. A gente vai andar também. Deixa eu andar um pouco pra perto aqui. E eu vou dar uns tiros nesse tanque aqui. Ó, aqui. Eu acho que aqui dá pra acertar ele quando ele estiver... Ali. E depois aqui... Eu posso dar mais tiro nele quando ele estiver aqui, galera. 100%. GG. Tudo em dois segundos. Vambora. Eu planejei dois ataques seguidos. Vambora. Aí, pronto. Acabou. Explodido. Ele bateu na perna do cara ali. Mandou bem. Mais inimigos. Mais inimigos, galera. Tá bom. Vamos pegar um cover aqui na pedra. Ih, tchau. Meu nome é Tchau. Fui. Se escondam. Isso não é uma ferramenta. Intercepta e proteja a cidade. Nós estamos em nosso caminho. Roger. Chega. H.Q. Come in. H.Q. Você está ouvindo? Pinned down por dois treinos. Retornando. Fire. O que é isso? Caramba, mano. Teve um pequeno probleminha de performance ali. Não sei se vocês viram na cutscene. Mas não tem problema, não. Caramba, vários tanques. Caramba, um montão de tanque, cara. Proteja a cidade e elimine os inimigos. Ok. Tá, esse cara aqui do escudo aqui. Eu vou levantar o escudo aqui. Ué, não tem como eu definir a unidade que eu quero... Ah, tem como definir o tiro que eu vou bloquear aqui. Não, peraí. Não quero usar o escudo, não. Eles nem vão atirar em mim. Eles nem vão atirar em mim, pô. Como é que eu volto a minha ação? Esse meca tem uma espingarda que causa dano a curta distância. Tá, eu posso vir pra cá, pra cima. Eu acho que eu vou levar o combate pros inimigos, galera. Eu vou me mover até onde o meu escudo estiver levantado. Aí eu vou me defender de novo. Do tiro desse cara aqui. E vou me mover até aqui, ó. Acho que até aqui tá bom. É o suficiente. Aí eu fico parado com o meu escudo. Esse outro aqui, que é o menorzinho. Que é o magrinho. Esse magrinho aqui, eu vou ter que me mover pra cá. Pra essa pedra aqui. Acho que é o melhor destino aqui. E encher esse maluco aqui de tiro, galera. Encher o rabão dele de tiro. É a melhor opção aqui. Eu acho que eu consigo encher ele de tiro no final ali, ó. Nos últimos segundos, eu acho que eu consigo matar ele. Primeiro tem que focar o robôzão aqui, cara. Esse daqui pequenininho, ele carrega uma arma de feixe. Ele é lento, mas potente. Os feixes podem cortar a cobertura e atingir várias unidades de uma vez só. É o seguinte. Eu acho que eu vou vir pra cá. Olha o que eu vou fazer com essa arma de feixe. Eu vou vir pra cá. No final... Tipo, nos últimos segundos... Eu vou usar o meu ataque pra pegar... Não, peraí. Não vai funcionar. Acho que eu vou atacar... Tá, ele vai... Daqui ele vai seguir andando. Ele vai cortar, ele vai cortar, ele vai cortar. Beleza. Vai funcionar. Vamos tentar, galera. Vamos embora. Vamos lá. Escudo levantado. Ó o feixe, ó o feixe, ó o feixe. Destruí um tanque já. Destruímos um mecha inimigo aqui. Deu certo. Caramba, deu certo, mano. No calor da batalha é difícil monitorar tudo. Ah, o jogo me dá a chance de repetir a ação. Não... Não precisa repetir nada, não. Tá, vamos lá. Eu acho que você... Você podia ter dado um tiro, né? Mas não precisa, não precisa não. Tá bom, tá bom do jeito que foi. Vamos vir pra cá. Esse cara usa escopeta, né? Então, ele tem que atirar. Vamos usar mais tiro. Antes disso, em você, que é o segundo aqui. Você... Por que tem um feixe nessa direção aqui? Será que ele vai atirar nessa direção aqui o nosso inimigo? O nosso aliado que tava ali. Tá, eu vou usar o botão esperar com você. Vou definir o tempo de espera até o inimigo chegar aqui. Aí você começa a disparar no inimigo aqui. Depois anda pra cá. Acho que se eu andar pra trás do amiguinho aqui, não tem problema. Acho que se eu andar pra trás do amiguinho aqui, não tem problema. Vamos testar desse jeito aqui? Cadê você, maluco? Do laser. Do laser beam. Eu acho que eu vou só atirar nesse cara aqui, cara. Ih, mas o cara tá correndo até agora. Por causa da ação dele que... Que demorou mais tempo do que eu esperava. Ah, eu vou... Acho que eu vou atirar nesse cara aqui, de qualquer jeito. Vambora. Bom, eu quero... Tô mais preocupado com esses dois aqui. Vamos ver se funciona. Beleza. O cara protegeu o aliado. Boa, explodimos os dois. Deu certo aqui. A gente tá derretendo esse tank aqui. Esse aqui vai ser derretido no próximo turno, não vai? Provavelmente. O cara do escudo aqui... Acho que tá na hora da gente vincar pra frente. E dar tiro nos caras. Esse aqui tá indo lá pra trás. Olha isso. Tá, eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu não vou deixar ele fugir. Eu vou vir até aqui. E eu vou encher ele de tiro. Vai tomar dois tirão de doze. Vou encher o rabão dele de tiro. Esse aqui vai dar a volta por aqui, não vai? Eu vou pegar ele nessa direção aqui. Vou encher o rabão dele de tiro também. O ataque vai acontecer... Eu acho que dá pra atacar... Não, eu preciso evitar atacar meu amigo. Tomara que eu não acerte meu amigo. Será que eu vou acertar meu amigo, cara? Será que eu vou acertar ele? Acho que eu não vou acertar ele, não. Eu acho que eu não vou acertar ele, não. Vamos testar, galera? Cadê o grandão? Grandão, continua mandando feixe aqui, mano. É o único jeito. Vambora. Vambora, vamos ver se dá certo. Deu certo. Boa, destruí. Tiram de doze. Boa. Cara, destruí. Deu tudo certo. Grandão. Vitória, mano. Quase no clipe. Vá, vá, vá. Vá para a força. Se alguém me ouvir, nós temos pessoas contando em nós para retornar o que eles tomaram de nós. Mesmo se nós somos os últimos que faltam. Sabe a ele, menina, de baique. Get to the shelf, now! I can only hold this for five more seconds! I only need three, two, one, hold, hold, hold! All the time threads of time are converging. Nothing more we can do here. Not Umber! It's the final time for some Shadai. No. Not today. I like it, I like it, man. This was the beginning of the game, man. The tutorial was very introductory, but it was very interesting. What was happening, it was too late. We were at war. The border towns and cities were hit first. Communications cut, and residents chased from their homes. In their place, they erected military outposts that still watch us to this day. We fought back, and for a while, we even held down the capital. But we were outmaneuvered, and outnumbered, outgunned. Eventually, those of us who didn't surrender had to escape. For years, the government has operated in exile, along with the Home Guard, the remaining remnants of our country's military. They have been fighting tirelessly against impossible odds. But they can't do it alone. We answer to no one. Nothing but the call. And now, after years of training, preparing, waiting, the Phantom Brigade is coming home. Caramba, então eles são um grupo paramilitar que não serve a ninguém e salvam pessoas por aí? Nossa, eles são tão bonzinhos. Quanto tempo vai levar pra eles começarem a cobrar imposto das pessoas e começar a vender drogas? Bem-vinda, brigada! Você espia para a vasta paisagem lá fora, seu lar, agora um campo de batalha. É tão familiar quanto um velho amigo com suas montanhas e campos ilusoriamente tranquilos. Às suas costas, a equipe aguarda a ordens. Vocês precisam de suprimentos, peças e um lugar para se abrigar. Um mecanauta aponta para um local no mapa logo adiante, a base de Felheim, que pertencia ao país antes da guerra. Vambora! E voltará a pertencer. Ah! É igual Mount & Blade, galera! Olha o mapa! Objetivos e atividades secundárias aparecem aqui. Ali a gente pausa o negócio. A base tá bem ali. Beleza! A gente vai lá para a base. Ok! A gente tá com os mecas aqui a pé. A gente não tem nenhuma base, né? Nosso primeiro alvo é aqui. Vamos se equipar para a batalha. Ah! Nossos mequinhas, ó! Ah! Ah! É um rastejador intacto. Acho que tiramos a sorte grande. Acho que tiramos a sorte grande. Nossa! Nossa Avisando dois mechas se aproximando E os caras já viram a gente Tá bom, mate os inimigos Mais inimigos estão chegando Use a cobertura para evitar danos e limite inimigos Nossa senhora, minha dicção tá podre hoje, galera É porque eu não almocei Mais inimigos estão chegando Use a cobertura para evitar danos e elimine inimigos rapidamente Para manter tudo sob controle Caramba Tá, ali tem os objetivos A gente tem que matar os inimigos antes dos reforços chegarem Ok Tá, vem você pra cá Minha cara Acho que pra cá é o melhor Melhor cover, né Aqui Dá pra atirar no inimigo Dá pra atirar no inimigo Daqui Acho que aqui é melhor Dá pra atirar no inimigo daqui 100% E dá pra atirar no inimigo Daqui 50% Aí ele vai se aproximando e vai tomando mais tiro A gente não superaqueceu Tem a questão de superaquecimento também, galera Se atirar muito nesse jogo aqui Você superaquece Seu mecha vai ficar todo Vai ficar meio danificado no processo Eu acho que esse cara aqui sozinho Beleza, vamos destruir esse cara aqui Ataque gera um calor Preste atenção na linha temporal Ok Não tem problema não Beleza, destruímos um Aquele ali já foi Destruído Aqui tem a geração de calor Dos nossos ataques Se eles ultrapassarem Se eles Aqui tá superaquecido um pouco, né Pelo que deu pra entender Eles aquecem um pouquinho Beleza Vai superaquecer um pouco Vai superaquecer um pouco aqui É melhor atirar uma vez só É a melhor coisa que a gente faz Agora você vem aqui E atira também Nossa, esse cara vai superaquecer um pouquinho Atira aqui E atira aqui Acho que a gente consegue destruir Não vai chegar Ficar quente, né Ih, vai ficar Pera aí Acho que aqui não vai não Acho que agora vai Não vai superaquecer, não Não destruiu Ah, destruiu Morreu Ih, chegou mais um reforço aqui Chegou um cara aqui, maluco Tá bom Vamos levantar o escudo aqui Ih, mas esse cara tá superaquecido, mano Vamos se esconder pra cá Pegar um cover aqui Não, pera aí Não, 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 não O botão de espera não é uma boa ideia Hum Vamos repetir aqui de novo Deu tudo certo aqui Tá, ele destruiu aqui Deu tudo certo Agora é o seguinte Vamos vim cá pra trás Não tem muito o que fazer aqui Não tem nem porquê usar o botão de escudo, né E vem cá pra trás agora Não tem nem o que fazer Vambora Deixa esse cara aqui esperando um pouco Que ele deixa de superaquecer Estamos safe Safe E não tem nenhuma ação Pra sobre... É... Dar overlap Em cima da ação que a gente tem aqui Eu posso vir pra cá Pra não tomar flanqueamento do desgraçado Ih, dá pra passar por cima da casa aqui Não sabia Interessante Tá Vamos parar bem aqui Aí aqui A gente enche o cara de tiro Nós enche o rabão dele de tiro Porque ele vai fazer a curva aqui, ó Vai tomar só nas costas Vai tomar mais aqui Pra não superaquecer Ih, vai superaquecer Tá, pronto Não vai superaquecer Quase, hein Ah, você Vem pra cá Aqui vai superaquecer Aqui vai superaquecer um pouco Enche de tiro esse maluco aqui Ah, não Nossa, vai superaquecer Que merda, cara Ó, aqui é o melhor alcance da 12 Acho que agora não vai não Vambora Toma, asco... Um maluco Toma, destruímos ele todo Só na cara É... alcance ideal aqui Deu tudo certo Recuperar Recuperar Essa estratégia vai adorar Aqui tem um braço pra recuperar Mas eu não quero não O que é esse mais aqui? Médio Tronco Não tem por que recuperar Esses braços aqui Porque a gente já tem um... Um mecha, né? Desm... Ah, tem como desmontar as coisas, né? Desmontar gasta menos, ó Será que vale a pena desmontar? Vamos desmontar tudo Ah, custa... É melhor do que abandonar, né? Tipo, eu posso recuperar e posso desmontar Eu tenho um orçamento aqui A base custa 25 Tanque, tanque, mecha Não, 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 não Não vou fazer nada, não Vamos só pegar o fuzil de rajada só E vambora, galera Fuzil de rajada e uma trituradora Que a gente catou Não vou gastar nada Porque eu não sei pra que Que a gente usa mais pra frente Base de operações Ok A equipe descobre um enorme veículo Com blindagem pesada na base Dentro dele há espaço amplo Para acomodar mecanautas e uma equipe Além de contar com um hangar Para guardar mecas Range um pouco em função do desuso Mas parece intacto Você passa a mão sobre a gigantesca Banda de rodagem do pneu E ao seu lado O engenheiro suspira admirado Ah, nunca imaginei que veria um desses pessoalmente Que achado Com uma base móvel Será possível levar a luta para a estrada Atacando o inimigo Quando ele menos espera E quem sabe usar seus mecas em campo Fará horrores pela sua campanha Maluco? Então a gente tem uma base móvel Unidades Oh Rajada Obtivemos uma arma nova Para ter o espaço de armas Tem peças que são compatíveis Aqui no inventário Compatíveis com o meu Personagem, né? Eu vou usar a de rajadas mesmo Que é o fuzil de assalto, né? Esse é o meu robôzinho vermelhinho Eu queria mudar a cor dele Ah Não, não queria mudar a cor da arma Corpo inteiro Olha Eu queria um outro tipo de vermelho Ou uma cor que chamasse muito mais atenção em batalha Pô, essa cor verde ficou maneira Não ficou? Ahn Não Ó, essa cor ficou legal Mas eu queria uma cor Acho que essa daqui é melhor Não, essa era a cor que tava, mano Peraí A cor da arma é Eu vou colocar essa cor aqui Fica bem melhor E a da arma eu vou colocar Uma cor um pouco mais Escura Um preto, vai É isso, mano E tem um outro mecha aqui, ó Esse aqui é o O pequenininho lá O do escudinho Legal Ah, tem um engenheiro aqui em cima Agora que eu vi Vamos voltar Qual arma o protetor usa? Acho que o protetor usa uma escopeta Não usa? É, ele usa uma trituradora, mano Vou colocar essa Essa segunda trituradora Que a gente catou aqui Parece melhor Do que a trituradora Que ele tava antes Não vou mudar nada nele, galera Nada O que mais tem aqui? Pilotos Sierra Kilo Eu tô com esses dois aqui, né? Eu tô com Eu tô com esses dois aqui Esse aqui eu acho que não tá lutando, não É Essa daqui perdeu o vídeo Então ela tá lutando Tem a nossa base Não dá pra fazer nada E tem o mundo Beleza Nossa base móvel tá aqui Olha o tamanho do mapa, cara Caraca Muito grande esse mapa Tem como recrutar mecanauta Mas a gente tá sem suprimento Tem como descansar Cara, vamos vir até aqui Onde há necessidade Mensagem da Guarda Nacional Chefe Chama um mecanauta Sem fôlego com a notícia Interceptaram um pedido de socorro de civis E nós podemos chegar lá antes do exército Os detalhes revelam que tropas inimigas se apoderaram de um vilarejo próximo E se serviram dos recursos da região Uma corajosa moradora conseguiu um rádio e enviou a mensagem Ela ouviu os soldados inimigos comentarem sobre guerrilheiros Nas proximidades e se arriscou Temos que ajudá-los Vambora É aqui, ó Vilarejo Simbora Então tá aqui, ó Nossa base móvel Que é esse carro aqui É com essa base móvel Que a gente repara as coisas no meio do caminho Eu pensei que fosse ser tipo um XCOM Que a gente fica parado num lugar E vai recebendo as missões E vai até as missões Mas tipo, aqui a gente fica em movimento E recebe coisas no caminho, né Intercepta sinais E faz as missões Dá até pra acelerar aqui o processo de De velocidade aqui em cima Conflito em casa Não podemos chegar metendo bala pra tudo que é lado Como sempre Comenta um mecanauta com o outro Não é uma base É um campo de batalha Tem gente morando lá Isso traz à tona uma lista de obstáculos De que adianta libertar os civis Se não terão onde morar Depois da poeira baixar É o momento de pôr à prova Todo o seu treinamento E pensamento estratégico Rapaz, vambora É agora A base móvel pode fazer uma leitura Da área antecipada Hum, a gente pode ser brifado Libertação Inspecione cuidadosamente Os aspectos da missão Hum, a mesa holográfica permite visualizar terreno Posições de unidades Hum, nela é possível ver quantas unidades podem ser mobilizadas Decidir quais mecas usar Tá Eu tenho outros Não, eu vou usar aqui Eu vou usar a mulher mesmo Tá Eu vou usar ela mesmo O longbow é o meca dela Só tem dois mecas Protector e longbow Hum, reserva Já estão aqui Tem dois inimigos prontos E eles tem um reforço Ameaça número um Tá Beleza Dá pra destruir alarmes no local que impede inimigo de passar Os inimigos estão intocados Tem que atrair eles Cara Simbora Eu não tenho mais mecas aqui, né Eu só tenho esses dois mecas Não tem como colocar outros mecas Ah, tem como Olha só Peraí, peraí, peraí Vamos voltar Por que que o jogo trocou ali As unidades ali? Não troquei não, droga Cadê aquilo? Pronto Coloca ela no look Não, ela Ei, cara Ela é no longbow, maluco O meca dela é outro Beleza Ela vai no Protector Não tem problema não Dá pra trocar os caras Não tem problema Eu só não sei a diferença de um pro outro, né Vitória, mobilização É, vai assim mesmo Vambora Protector e longbow Tamo aqui Deixa eu só ver a arma do longbow Porque pode ser que esteja trocada É a rajada É o fuzilzão Simbora Vamos começar a missão Não tem como colocar mais gente Mobilizar Nossos laranjinhas Esse é um ponto sem retorno Eu tô preparado Eu nasci pronto Tão muito vidas Tão muito devastador Tão muita devastação Isso não é o que eu queria para você Eu pensava que você nasce em um momento de paz e prosperidade De amor Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu quero te dar a liberdade Que eu antes Mas como nós podemos sentir Fazendo isso Foi ela que pegou o rádio Foi essa mulher grávida Chegamos Chegamos Os objetivos são mais desafiadores Daqui em diante Conclua os objetivos rapidamente E use cobertura para evitar receber dano Evite Evite usar estruturas civis Como cobertura Caramba Mano Destrua a torre de alarme Tem uma torre de alarme Para a gente destruir Destrua essa torre de alarme Para impedir os inimigos de chegar Essa unidade da guarda nacional Entrou no combate Use a arma de longo alcance dela Para atacar alvos de longe Todos estão esperando suas ordens Caramba Tem uma unidade do exército aqui Legal Tá Ele consegue atacar alguém Ele tem uma sniper Eu não vou mover ele não Galera Eu posso sniper Essa torre aqui Acho que eu posso destruir A torre inimiga Que é o correto aqui Deixa eu ver aqui O ataque dele Vai começar quando Ah não Tem que ser em uma unidade O ataque Não pode ser em qualquer coisa Esse mecha Vai passar por aqui Galera Olha só Esse mecha Vai passar por aqui Aí eu vou dar um disparo Nele bem aqui Onde é que eu tenho mais chance De acertar esse desgraçado Não Acho que eu não vou acertar ele aqui Não Eu vou atirar nesse outro aqui Acho que é melhor acertar esse robô aqui Vamos ver se dá para acertar ele Ele vai passar por aqui Vamos ver se dá para acertar ele No começo não vai dar para acertar ele Obviamente Então peraí Este ataque aqui Vai neste aqui Ih vai dar tudo errado aqui Mano Peraí Vai dar tudo errado Se eu fizer desse jeito aqui Puxa você para cá Puxa você para cá Vou remover aqui Deixa eu remover os dois Vamos pensar aqui galera Joguinho de pensar Joguinho de pensar Tá é o seguinte Eu queria atirar nessa estrutura aqui Mas não vai dar Então eu vou ter que atirar nesse cara aqui Nesse mecha aqui Agora quando? Quando é melhor a hora? Aqui tem 62% de chance de acertar ele 54 60 61 aqui 62 Aqui Aqui Beleza Aí eu atiro nele aqui Aqui no final Eu tenho mais chance de acertar alguém Aqui tem 80% de chance Tá Esse vai ser o trabalho que esse cara vai fazer aqui Vai atirar primeiro nesse robô Depois aqui Prédios civis não podem ser usados como cover I got it Entendi Esse grandão vai subir aqui Provavelmente Eu vou vir aqui com a mulher Pra interceptar o maluco aqui Essa Acho que essa é a É ideal Não é? Ó Ele vai subir Ele vai tomar uns dois tiros Alcance ideal aqui Pum pum Dois tiros no peito E Escudo Porque eu vou deixar o escudo aqui Pronto Daí eu me protejo do tiro descondenado aqui Beleza É Você Meu caro Eu vou me esconder atrás dessa estrutura aqui Que é a estrutura do Da missão que a gente tem que destruir né E vou atirar nesse inimigo aqui É isso Tomara que dê tudo certo galera Vambora Vamos lá sniper Ah ele errou Beleza Aqui deu tudo certo Ah ele snipou o tanque O tanque tá quase destruído Mantenha a pressão naquela torre Só mais um pouco pra gente derrubar Daqui a pouco eu vou derrubar a torre aqui no tiro mesmo Ahn Tá Aqui Basta a gente continuar atirando no inimigo aqui Não dá pra sobrepor Ahn Um inimigo aqui Senão vai sobrecarregar né Mas dá pra gente atirar de novo naquele desgraçado ali ó Quando ele estiver passando aqui Beleza Aqui a gente consegue sem superaquecer nossos robôs Esse Esse cara da guarda nacional aqui com o sniper Nossa isso parece tanto front mission galera Quem jogou front mission tá ligado né Olha o tanto que esse cara Vou disparar arma secundária também nele Não deixa eu confirmar a remoção aqui Será que ele vai destruir esse inimigo aqui de cara Tipo o inimigo vai ser destruído rápido Humm agora eu tô numa dúvida cara Eu acho que não Eu vou usar a secundária nele Vai tomar vários tiros aqui até ser destruído E daqui Eu vou correr pra cá É o jeito né Que aí eu Não na colina é muito melhor cara Tá eu vou vir pra cá Eu vou dar uns tiros e correr pra cá Não O correr vem depois meu amigo O correr vem depois Não Não vou correr nada não Vou ficar aqui em cima É a melhor coisa que eu faço Você aqui Remove o escudo Não dá Ele vai ter que ficar defendendo um tempo É meio que a A escolha que a gente tomou aqui Esse tanque vai parar bem aqui na frente Eu acho que eu posso atirar nele no processo Eu posso vir pra cá Dar uns tiros nesse tanque aqui no processo E posso dar uns tiros nas costas desse cara aqui no processo Também E depois usar um escudo talvez Não vai super aquecer Não vale a pena Bom vamos tentar galera Se a gente derrubar a torre ótimo Derrubamos a torre Não vai ter reforços Boa Atira nas costas Atira também Deu tudo certo cara Caramba Deu tudo certo Eles desativaram nosso alarme Não vamos receber reforços Então agora não é hora de relaxar Beleza Deu tudo certo cara Agora é só a gente destruir esse cara aqui Que já tá quase morrendo Ou a gente snipe aquele tanque Acho que eu vou destruir esse cara aqui mano Aqui nessa Nessa hora Ele tá mais próximo de acertar Mas vamos mirar nele aqui ó É essa hora aqui que tem que acertar o desgraçado E depois Dá uns tirinhos de pistola nele 90% Beleza Você Meu caro Vem pra cá Pra interceptar ele E encher ele de bala Acho que Acho que aqui ele vai morrer Não vai sobrar Não vai sobrar nada dele No final Ele vai morrer rápido aqui O outro aqui Que é o nosso do escudo O nosso Tatenoyusha O nosso herói do escudo Só atira nesse Nesse carrinho aqui É isso galera Acho que não tem muito o que fazer aqui não Beleza Vamos lá Tá Tatenoyusha Explode ele Tá morto aqui Esse mecha aqui Destruímos Pronto Acabou galera Conseguimos Vitória O local tá sob controle Todo mundo foi eliminado Todos os objetivos foram cumpridos Caramba E a gente ganhou umas paradas aqui Um escudo Firewall E uma arma Um fuzil de atirador de elite Ah Maluca Ah Um fuzil de sniper Eu não sei Eu não sei se eu pego Essas Essas Esses mechas aqui Essas coisas aqui Será que eu deveria pegar Pra gente poder fazer um Um mecha Nossa Custa muito caro Nossa Custa muito caro Ah Pelo menos desmontar né Pra virar recurso né Vambora galera Ah Olha aqui Esse era o mecha do inimigo Que foi destruído galera Essa unidade que apareceu aqui pra gente Bom Vamos desmontar ela inteira É isso E as armas a gente conseguiu Ae Libertadores Cara Um dos mechanautas salta do mecha Com o rosto Ruborizado do calor Da batalha E da adrenalina da vitória Vamos confirmar esses rumores De libertação Grita Provocando berros animados No restante da equipe Uma extenuante jornada Se coloca diante de vocês Mas o papel da esperança Não pode ser esquecido Foi ela que sustentou os civis Por tanto tempo E sob essas condições Talvez possa sustentar vocês também Se conseguirem libertar Essas províncias O que impede de recuperar o país Aí mano Ao alcance Blá 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 Recursos A gente pode ser rebelde Não sei o que Blá blá Mecanauta Caguei Aí mano Libertamos o lugar E essa é uma província disputada A gente vai ter que vencer Os caras que estão aqui Bom Eu adorei esse jogo Cara Enguiçado Tem um sinal ali Pra gente resgatar Mano É o seguinte É o seguinte Cara Eu volto no próximo vídeo Tipo Esse jogo Tá muito bom Cara Esse jogo é melhor Do que eu esperava Obrigado por terem assistido A gente se vê no próximo episódio De Phantom Brigade Aqui parece ter uma patrulha móvel Aqui de dois tanques E dois inimigos A gente precisa aumentar Nossa equipe galera Nossa equipe precisa crescer Vejo vocês no próximo vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Comentar E se inscrever Caso tenham curtido O vídeo Tá E tchau 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 Tchau